O Senabio é o acrônimo de Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, que é um centro multiusuário da UFRJ, que foi montado para prover uma infraestrutura de investigação científica na área de bioimagem e que tem como ambição maior que estudar um fenômeno biológico do átomo ou da molécula até o organismo inteiro. A molécula é o fundamento da biologia, mas moléculas participam das diversas funções que um organismo tem. Então, só como exemplo, a gente pode citar que uma molécula de um vírus pode interagir com uma molécula de uma célula do corpo e, por isso, por causa dessa interação entre as moléculas, o vírus consegue infectar o corpo. E justamente o estudo dessas moléculas, dessas células que têm as moléculas, dos vírus que têm as moléculas, faz ser importante para você, então, desenvolver novas terapias, entender como as doenças acontecem. As pesquisas são feitas por usuários que encontram nas plataformas do SenaBio e, sobretudo, no corpo social do SenaBio, formas concretas de desenvolver os mais variados projetos na área das ciências da vida. O SenaBio é organizado em três unidades. Então, a primeira unidade é a unidade de biologia estrutural, onde se faz estudos de caracterização de estrutura e dinâmica de macromoléculas através de ressonância magnética nuclear. A unidade 2 é montada para se fazer bioimagem de pequenos animais. É imagem por ressonância magnética, PET scan, bioluminescência, biofluorescência. Então, são várias técnicas para analisar animais inteiros. E a unidade de microscopia avançada tem a responsabilidade de fazer essa ponte entre os animais e as moléculas. Então, de um lado, nós estudamos células, organelas e moléculas. E, na outra ponta da escala, nós estudamos células, tecidos e órgãos. Esse caráter único do SenaBio, esse trânsito que ele permite da intimidade atômica e molecular até o organismo inteiro, é o que permite abordar de maneira integrada, por exemplo, o estudo de um determinado candidato fármaco a medicamento. Inclusive, para evitarmos problemas como aquele que nós conhecemos recentemente com a cloroquina e a hidroxicloroquina, que podia funcionar a nível de uma cultura de células, mas não funcionava a nível de um organismo inteiro. Eu acho que esse é um exemplo que permite mostrar a riqueza, a potencialidade de uma instituição, de uma unidade, que permite uma abordagem simultânea em diferentes níveis de organização da vida. Anualmente, passam mais de 1.800 pesquisadores aqui no SenaBio, desde pesquisadores nacionais até pesquisadores internacionais. E dentro desse contexto, nós sempre fizemos um esforço muito grande para ter uma atividade multiusuária e multidisciplinar. Hoje não tem sentido você comprar um equipamento muito caro para ficar dedicado a uma linha de pesquisa, uma linha de investigação, a um grupo de pesquisa. Ele tem que ser compartilhado. E isso é uma tendência mundial. A pesquisa recente mais importante que eu posso citar é justamente pesquisas relacionadas ao COVID. Então, nós podemos mencionar que o SenaBio, obviamente apoiando os pesquisadores que usam o SenaBio, desenvolve desde kits diagnósticos para o COVID e também desenvolve metodologias para diagnosticar os danos causados pelo COVID no corpo e também faz pesquisa para entender como o vírus do COVID invade o corpo. Eu posso citar um exemplo que a Plataforma Avançada de Biomoléculas foi chamada para ajudar a desenvolver moléculas para serem usadas no diagnóstico do COVID. Um outro exemplo fundamental que eu posso salientar aqui é que o SenaBio participa da rede mundial de estudo do COVID por ressonância magnética nuclear. Aqui na plataforma, a gente tem produzido duas proteínas importantes para o teste diagnóstico de COVID. Esse teste que a gente está tentando validar, ele é mais interessante ou mais fácil do que o teste de RT-PCR, que é o comum para determinar o diagnóstico de COVID, e mais eficiente que o de antígeno, que é aquele rápido que o pessoal faz em qualquer farmácia. Nesse teste, a gente, ao invés de usar o cotonete, que é o suave nasal, a gente vai usar agora a saliva do próprio paciente e determinar ou dar o resultado do ser positivo ou negativo em até 30 minutos após a coleta do material, que é uma eficiência muito maior comparada com o teste que a gente obtém de RT-PCR, que é 48 horas. Quando o SenaBio criou a sua plataforma avançada de biomoléculas, o fez tendo um objetivo muito claro, se associar para desenvolver um biosimilar para suprir uma necessidade de mercado, que era a droga da linha da frente, do medicamento da linha da frente para o tratamento das leucemias agudas. A leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum em crianças, e essa leucemia é tratada principalmente com um medicamento chamado heliasparaginase. Esse medicamento, no passado, já sofreu diversos problemas com o abastecimento, por ser um medicamento importado de alto custo. Então, por esse motivo, o meu objetivo do meu trabalho aqui no laboratório é o desenvolvimento de uma metodologia de produção desse medicamento, heliasparaginase, e evitar com isso problemas de abastecimento do mesmo. Todos esses processos integrados, integram também a cabeça e o pensamento dos jovens que se estão formando com as equipes das quais fazem parte. Eu acho que esse diferencial formativo do SenaBio, de estar formando novas gerações de pesquisadores de maneira integrada, é talvez uma das riquezas maiores para o futuro da ciência de modo geral. Legenda Adriana Zanotto